Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos e vai ter votação sobre esse tecido aqui, tá? Meninas, eu peço desculpa por esse barulho, mas tá um transtorno aqui na minha casa. Quando não é meu vizinho da frente com o som alto ligado, agora o do fundo começou a reformar e é um terreno grande, eu acho que vão construir um prédio e não para o tropé. Então, eu preciso gravar os vídeos para vocês, então vai ficar esse barulhinho aí no fundo em alguns vídeos. Eu tô procurando gravar à noite, mas a iluminação não fica tão boa. Então, eu peço desculpa pelo barulho aí de fundo que vai ficar nos vídeos a princípio, né? Até terminar essa construção ou até meu vizinho da frente comprar um fone de ouvido. Acho que eu vou dar de presente para ele de Natal. Enfim, vamos ao que interessa, né? Que é o vídeo de recebidos. Meninas, bateu os recordes de recebido de tempo, chegou muito rápido. Chegou... Nossa, acho que não deu um dia. Ela postou a tarde, chegou para mim no outro dia, assim, muito rápido mesmo, assim, tá? Eu nem preciso falar muito lá, né, da Teodora Tecidos. Quase todo mundo que já me segue aqui conhece a Teodora Tecidos, né? Ela é bem famosa, ela tem tecidos maravilhosos. E uma coisa que eu acabo esquecendo de falar para vocês nos vídeos, mas eu sempre coloco aqui a legendinha, tá? Tem cupom de desconto para quem é aqui do Alfinetadas da Moda. Então, eu vou deixar aqui o código do cupom de desconto aparecendo aqui na tela para vocês. E corre para aproveitar, porque ela está com a Black Friday e está a semana inteira. Tem tecido muito barato. Aproveita, já corre lá para adquirir, porque assim, está esgotando tudo, porque os preços estão muito em conta. Então, já corre lá para aproveitar, porque está muito barato. Ela já começou a semana toda já com promoção. Então, já corre lá no site dela. Vou deixar o link aqui e vou deixar o link de todos os tecidos aqui que ela me enviou. Lá no blog vai ter fotinho de todos. E se você clica em cima, já direciona você direto já para o site dela para comprar o tecido, tá? Ela tem loja física, fica em Sorocaba. Ela também tem a loja online. Então, se você é daqui da região, vai lá na loja dela, dá um pulinho para conhecer a loja que vale super a pena. Não é da região e quer comprar? Compra pelo site. Chega super rápido e chega aí na sua casa, tá? Eu vou deixar todos os links aqui. Ela tem um grupo no Facebook e ela também está sempre postando as coisas no Instagram. Então, já segue ela também no Instagram. Tem todos os dados da loja dela aqui embaixo, tá? Chega super rápido as coisas dela e os tecidos são de qualidade, meninas. Então, vamos lá, que eu vou mostrar agora um por um para vocês. Vou começar por este tecido aqui, né? Falar o quê? Deixa eu tirar o zoom. Meninas, ela me mandou o corte circular de vestido. Olha só, é ruim para vocês verem aqui porque ele é grande, tá vendo? Mas, olha, então ele já vem o corte da saia Godet, tá vendo aqui, olha? É só cortar aqui. Para quem não sabe, é muito simples. Então, ele já vem o corte da saia. Eu vou deixar uma fotinha aí para vocês, para vocês verem ele menor no total, para vocês conseguirem entender, tá vendo? Então, a saia, na verdade, a saia Godet, ó, aqui está a outra parte dela. É tudo isso daqui da saia Godet. Tirando a saia. Está pronta a nossa saia, porque é muito simples, mas eu vou fazer aqui com vocês. Todo este barrado que tem aqui, olha, embaixo da saia, é para a gente trabalhar o corpo do vestido. Fazer a parte aqui do tronco e fazer as mangas, se você quiser com manga, se você não quiser sem manga. Enfim, aí você trabalha do jeito que você quer. E eu vou fazer, eu vou trazer aqui para vocês de um jeito bem simples, porque assim, a proposta desse tecido aqui é para quem não sabe costurar mesmo, né? E não sabe fazer modelagem, nada. Porque é só você cortar, meninas, é muito simples. Então, seguindo a proposta, eu não vou fazer um molde. Eu vou usar uma peça de uma blusa e aí vou mostrar para vocês que vocês podem adaptar para qualquer modelo a parte da blusa. Seguindo a proposta do tecido, né? Que já é uma coisa mais para você fazer aí sem molde mesmo. Tá? Então, esse daqui, eu vou fazer essa proposta para vocês. E é muito bacana, a gente vai costurar. Acredito que já seja o primeiro que eu vou fazer, porque, gente, estou doida para fazer isso daqui. Muito legal. Eu não trouxe para vocês aqui ainda ensinando como cortar e como fazer a saia godê. E eu vejo na internet que muitas meninas têm dúvida deste corte circular, porque tem o corte circular só da saia. E agora, veio essa nova proposta aí do vestido, né? Que a gente aproveita essa parte aqui do barrado para fazer o vestido. Na verdade, você pode fazer vestido, você pode fazer um conjuntinho, porque, olha, tem bastante tecido. Então, dá para aproveitar bem, tá? Desse outro lado aqui não tem, é só desse outro lado aqui que vem esse barrado, para você aproveitar o pedaço para você fazer a parte do vestido. Você pode fazer um cropped com uma saia, ou até uma blusa com uma saia. É legal a blusa com a saia, porque você tem duas opções, né? Você pode usar o conjunto, aí você pode usar a saia sozinha e a blusa sozinha. Então, é bacana também. O que vocês preferem? Vocês preferem um vestido ou uma blusa e uma saia, tá? Então, me deixem aqui, me falem o que vocês vão preferir, tá? Porque, a princípio, eu até ia fazer o vestido, mas agora, pensando assim, eu acho bacana também, né? Porque dá para aproveitar e dá para fazer uma blusa bacana aqui com esse tecido. E aí, dá para ter, né, várias funções, né? Você usa o conjunto ou usa as peças separadas. Então, me deixem aqui embaixo o que vocês preferem. Vestido, tudo juntinho, né? Ou saia e blusa. E esse tecido aqui é maravilhoso, ele tem elastano. Meninas, ele é lindo e eu vou costurar, vai ser o primeiro. Já me respondam hoje, porque eu já vou costurar isso, porque eu quero fazer logo. Porque, nossa, eu quero usar, gente. Olha essas estampas. E ela tem uma estampa mais linda que a outra, tá? Na verdade, você fica na dúvida, porque você fala, qual? Meu Deus, quero um de cada, por favor. Porque, gente, é muito linda as estampas dela. Ela tem várias estampas desse daqui. Já está no site dela para vender. Então, já corre lá para aproveitar e adquirir o seu, tá? Agora, para tudo, porque, gente, olha este tule bordado que ela me enviou. Meninas, sério, não tenho palavras. Olha isso, olha esse tule. Ele é com tons de verde e branco e nude. Ele é lindo e ele tem ainda, né, só para acabar, o barrado que dá para aproveitar. Ele tem elastano, esse tule, tá? Gente, olha isso, é muito lindo, gente, muito lindo esse tecido. Olha aqui, eu vou pôr o barrado dele aqui na mesa para vocês conseguirem visualizar. Olha o barrado dele, ele está dobrado no meio, tá? Por isso que está assim, ó. Mas olha isso, olha o barrado dele. Gente, maravilhoso esse tule. É um tule bordado, tá? Lindo, que ela me enviou. E corre no site dela, porque ela ainda tem desse tecido. Então, antes que acabe. E super cara de Natal esse tecido, né? Então, eu estava pensando... Eu vou mostrar aqui o outro tecido que ela me enviou. Mas, quer ver? Ó, ela me enviou este toque de seda que dá até dó de usar isso de forro, né, Thalita? Gente, olha isso. Olha o caimento disso. Ele tem... Olha isso, meninas. Não, estou com dó de usar de forro para pôr ali. É muito delícia esse tecido, o caimento dele. Parece seda. Eu até perguntei para ela, fiquei na dúvida. Porque, gente, parece seda. Tem realmente toque de seda mesmo. Porque... Mas tem uns toques de seda que eles são um pouco mais ásperos e um pouco mais duro. Esse daqui não. Ele é muito mole. Parece seda mesmo esse daqui. Eu fiquei na dúvida quando o tecido chegou para mim. Eu não sabia se era toque de seda ou se era seda, tá? E ela me enviou esse daqui no tom verde, tá vendo? Olha. Para a gente usar por baixo desse daqui, olha. Né? Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Olha aqui que coisa mais linda. A cor bate certinho, né? Olha isso. Para usar de fundo. Gente, ficou maravilhoso. Mas estou com dó de usar esse tecido como forro. De verdade. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar o que vocês vão querer com esse tecido. Vou dar duas opções, tá? E vocês me deixem aqui embaixo falando. Se tiverem outras opções aí, que várias pessoas pedirem a mesma coisa, a gente pode pensar em fazer. Mas me deixem aqui embaixo sugestões. Então, eu pensei em duas opções com esse... Constitule bordado. A primeira opção, eu pensei em fazer uma blusa mais... É uma blusa mais soltinha, sabe? Porque como ele é... Nossa, ele é lindo. Olha isso. Então, eu pensei em fazer uma blusa. Olha. Deixa eu mostrar ele aqui. Olha, com a mão por baixo. Tá vendo? Ele é todo transparente. Então, a gente tem necessidade de usar o forro. Ou, no caso, se a gente fizer uma blusa, a gente pode até usar com uma blusinha por baixo, né? Mas ele é lindo demais, esse tulle. Então, eu pensei em fazer uma blusa mais soltinha. Nada muito apertada, sabe? Pode fazer ela com manguinha e aproveitar esse barrado dela aqui, olha. Até pra manga, né? E pra parte de baixo, enfim. Uma blusa, um modelo de blusa, tá? Ou uma saia. Olha, temos a opção de saia também, ó. Olha. A princípio, eu tinha pensado em fazer uma saia. Dar a opção pra vocês aqui de uma saia lápis. E aproveitar. Porque como ele tem elastano, olha. Então, a gente podia aproveitar a elasticidade dele. Só que ele tem barrado. Então, quando tem barrado, eu não vou desperdiçar o meu barrado, né? Então, em vez, eu não vou usar ele na direção certa. Então, eu vou perder a parte do elastano dele. Porque deste lado, ele não tem elastano. Então, uma saia, olha. Não sei, uma saia franzida, ó. Toda franzidinha aqui na cintura. Com esse forro aqui um pouco mais curto por baixo. Ó, deixa eu tirar o zoom. Tá vendo? Uma saia ou uma blusa. Me deixem aqui, então, falando o que vocês preferem. A saia ou a blusa com esses tecidos maravilhosos aí. Então, meninas, foram esses os tecidos que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Vai ter todos os links aqui embaixo pra quem quiser estar adquirindo. E já correm lá no site dela pra aproveitar as promoções. Que tem muita coisa barata. Já avisei até a minha família. Porque o pessoal tudo costura da minha família. Gente, tá muito barato. Tá muito barato mesmo. Então, corre lá no site dela já. Pra aproveitar todas as promoções aí, tá? E já corre pra adquirir esses tecidos aqui. Pra quando a gente for fazer, você ter o seu aí. E já tá garantidinho aí o seu tecido pra você fazer aqui junto comigo, tá? E me deixem aqui embaixo, então, o que vocês vão querer com os tecidos, tá? Tô aguardando as sugestões de vocês aí. Pra já confeccionar as peças aqui com vocês, tá bom? Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Se você tiver alguma dúvida em relação a comprar, como comprar, valores. Entre em contato lá com a Thalita da Teodora Tecidos. Ela responde super rapidinho vocês, tá? Ela tem um grupo no Facebook também. Se você não segue ela, já corre lá pra seguir ela no grupo. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo pra gente estar confeccionando já uma dessas peças aqui. Espero que seja o vestido, né? Porque eu estou louca pra costurar ele aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí Obrigado.